Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como girar ou mudar a direção do fatiamento no Slice for Fusion 360 quando você tem um modelo laminado sobreposto, não de encaixe. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreva no canal e tem inúmeros conteúdos gratuitos todas as semanas. Então como que eu vou girar aqui o fatiamento? Eu clico aqui em Slice Direction, só relembrando que você precisa de ter aí a sua chapa, a espessura e também o tipo de corte. Estou utilizando este primeiro, ok? Mas acompanha os cards aqui em cima que eu estou deixando os vídeos mostrando como que faz o fatiamento, como que escolhe a chapa, a espessura e tudo mais. Então clique aqui em Slice Direction. A partir desse momento que você clicou vai aparecer dois aros. Você pode girar o seu objeto aí para facilitar a visualização. Clica sobre um aro com o botão esquerdo do mouse e agora você tem a possibilidade de clicar aqui e digitar o valor ou simplesmente clicar no ponteiro e girar no ângulo desejado. Aqui em 90 graus, por exemplo, solto. E para girar no outro aro, caso queira, clico fora, apareceu outro aro, clico e a mesma coisa, ok? Você tem essas possibilidades e variações de acordo com o que mostrei aí no modelo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por sua presença, não deixe de se inscrever e curtir. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.